É o Vinícius Cavalcante e viram Os acordei com a mente de um vilão E parti pra uma fita com os irmão Uma fita de mais de um milhão Pra pegar e fazer ostentação Se der certo nós ficamos de patrão Se der ruim nós vamos parar na prisão Deu a hora, não tem mais volta em mão Siga no Instagram Arroba Isso é interessante Hoje eu separo o Brasil e a Tio Pra nós dois hoje Não faz não dar pra chegar Então vem, então vem Tua checa, putem E assim eu passo no mal Tu vai gostar Moça, não dá pra chegar E cadê essas princesas Que no baile fica meiga E cadê essas princesas Que no baile fica meiga É só você abrir as pernas Pula no Pula no Pula no. Pula no paguatavo Senta que vai, senta que vai, senta que vai Na moto 30, na moto 30, do papo, 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 do papo Ah, vem deslizando devagar, vem cachota Tu sabe que eu faço como tu gosta É nóis é bandido e nó não namora É só um pente, olha e vai embora É só um pente, olha e vai embora É o Vinícius Cavalcante em vida Tipo o guerril Os acordei com a mente de um vilão E parti pra uma fita com os irmão Uma fita de mais de um milhão Pra pegar e fazer ostentação Se der certo, nós ficamos de patrão Se der ruim, nós vá parar na prisão Deu a hora, não tem mais volta em mão O que leva o menino a vida dos meninos? Toma! Os acordei com a mente de um vilão Os acordei com a mente de um vilão